Estar fora do mercado é uma situação que mexe com o emocional e também com os planos de vida de forma geral. Mas não deixe que isso tire você do caminho de sucesso na sua carreira. O desemprego não define você e nem a sua trajetória, tá certo? Então vamos para quatro dicas do que fazer nesse momento para não se perder na sua rota de carreira. Primeira coisa, reconstrua ou aprimore a sua imagem profissional. Trabalhar no seu currículo, nas redes profissionais, no seu portfólio profissional, tudo que envolve a sua imagem de forma 360. Deve estar muito organizado, transmitindo não só aquilo que você é, mas também o profissional que você quer ser. Então é super importante revisar tudo isso, tá? Trabalhe também no seu aperfeiçoamento profissional. No período aí que você estiver sem trabalho, pode ser um ótimo momento para incrementar o seu currículo, né? Fazer aquele curso que você já está adiando há algum tempo. A gente tem uma infinidade de cursos gratuitos, das habilidades mais pedidas aí, que você pode olhar para o mercado e entender quais são dentro da sua área. Enfim, mostre aos recrutadores, em suas futuras entrevistas, que você é um profissional atualizado, ok? Invista também em autoconhecimento. Esse é um processo, gente, que é fundamental. Então, se você principalmente está num momento mais fragilizado pessoal, talvez vale também investir numa terapia, uma mentoria profissional para te ajudar também a dar um direcionamento nesse momento de recolocação e muitas outras ferramentas aí que podem ser valiosas nesse momento, né? E te ajudem a manter aí a sua estabilidade e a direcionar as suas escolhas, tá? E, por fim, busque também ativar o seu networking, ativar a sua rede, com que pessoas você pode conversar, que pode ser uma ponte para você, às vezes não diretamente, mas até mesmo indiretamente, né? Lembrar daquelas pessoas mais influentes que você conhece, que faz tempo que você não toma um café. Crie algumas metas de relacionamento, né? De fazer pelo menos uma interação por dia, por exemplo, de tomar dois ou três cafés na semana, convidar alguém para almoçar, direcione um tempo e até um budget aí, né? Uma reserva financeira para você investir e ativar o seu networking. O LinkedIn também pode ser um bom aliado nesse momento, né? E também os seus grupos aí pessoais, seja o grupo da igreja, grupos que você participe aí de amigos, né? Enfim, deixe as pessoas saberem que você está olhando o mercado, porque quem não é visto não é lembrado, tá? E lembre-se, o caminho aí para o seu sucesso profissional, ele só pode ser trilhado por você, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, segue a gente por aqui e nas outras redes sociais.